Não, que eu não tô entendendo nada, que eu perguntei pra bolsa lá, ela disse, não, ainda tá na Bahia? Rapaz, que a mulher não sabe de nada não. Olha ali, ó, nós ali, ó. Tamo ao vivo pra todo o Brasil. Eu tô aí, pai, bacana de que tudo na fita. Ao vivo pra todo o Brasil. E nós tá no Goiás, já? Nós já tá no Goiás. Vamos fazer o que no Goiás? Diga aí, no WhatsApp. Muita calma nesse momento, simboli. Olha aí, o rapaz falou, olha eu aqui. Olha aí, ó, você aí, ó. Só falta um chapulim ver eu, que é o operador dele. Eu tô chegando aí, meu peixe. Não se preocupe não que você vai pro YouTube agora. Vai ser conhecido mundialmente. Rapaz, olha eu aí. E muita calma nesse momento, simboli. Mas me diga uma coisa, o que você acha? Nós tá no Goiás ou não tá? Porque você tá gravado, sendo gravado. Não, meu. Seu imaginho. Nós tá onde, afinal? Não, a moça falou. Você falou que vai tá em Goiás. É medirro. Aí a moça ainda falou que não ainda tá na Bahia. Ela conhece a Bahia, não. Ela nunca viu nem a Bahia. Ei, menina. Nós tá onde? Sim, né? Goiás. Você não sabe não? Ei. Nós tá onde, amiguinha? Tá em Goiás. Não, então eu. Não, então eu. A grande tem a voz. Você ou o que? Tá gravando. Aí não vai ter que tá em Goiás. Goiás. Tá gravando. Que papo é esse? Da mulher do seu Justino, mulher do amigo meu. Pra mim é violino. Eu vou em riba, eu vou em baixo. Eu vou doidão e metamão. Ei, a cachaça daqui foi a piada da música. Castei, Caju. A cachaça dessa foi a da música agora. Essa aí lascou, né? Mas rapaz, eu... Afinal, nós tá onde mesmo? Bom, eu? Não sei, nego. Nós tá dentro do busão. Nós tá dentro do ano, mas eu não sei de onde que tô. Vamos chegar em Santa Helena. Tô aqui. Aí, guia o boné. Tão falando aí que nós tamo chegando em Santa Helena. Ei, aonde nós tá chegando? Santa Helena. Santa Helena de Goiás? Mas rapaz, então agora eu tô aí morrendo. Chega lá em Maurilândia, você vai fazer o quê? Meu patrão já tá esperando lá, homem. Pra quê? Pra trabalhar em quê? Nas coedanças. Aí tá certo. Aí comecei o nome. Diga seu nome aí pra galera ouvir. Seu patrão veio lá em Brasília. José Marcelino Filé. É ele que tá aqui. Era bastante evitado o nome, rapaz. Aí é cacarrão. Como é que tá chegando aí? Aí seu nome, o público vai falar como sair o que quiser da bomba. Um filézão das coedera. Um gostosão, gostosão, gostosão. Não. Bota lascando aí que tá gravando ali. Vai pra todo mundo vir. Aí é pro YouTube. É. Você tem que dizer coisa... Tô chegando aí, Chapulim, meu peixe. Quem é o Chapulim? Quem é o Chapulim? O patrão. O patrão. Ele vai trabalhar nas terras de quem? O Zé Mendonça. Da Cedinha. É. Lá do Zé Mendonça, né? Aí tá certo. Rapaz, mas todo mundo tá filmando eu, é? Ó lá, todo mundo tá olhando. Manda alô aí pra galera do WhatsApp. É famoso agora. É, manda aí. É famoso agora. Diga um alô pra galera do WhatsApp. Tudo de bacana pra vocês, meu peixe. Galera do WhatsApp. E tudo de bom pra vocês, galera do WhatsApp. É, muito bem. O filézão tá aqui, tá bacana. Obrigado. Tamo ficando por aqui, galera. E o carnaval é o melhor do mundo pra vocês. Dentro do... Dentro do busão da... Dentro do ônibus. O busão da sofrência. Da sofrência. Cuidado do órgão, viu? Dando o órgão. Dá um tchau pra órgão aí. Tchau, órgão. Um beijo pra todo mundo. Quem é que foi que órgão fez com vocês? Que que é órgão? A órgão. Cuidado, ele lá com o senhor hoje. Ele deve perguntar o que é agora. É, pra não ficar... Quem é?